Música Amores, vídeos de faxina no ar Eu sei que vocês viram aqui o título Vídeo de faxina, vocês vieram correndo Porque eu sei o quanto vocês amam São um dos vídeos mais bombados aqui do canal Então hoje vai ser um dia de faxina A gente já dividiu aqui as tarefas O Bianca vai ficar aqui na parte de baixo e lá na cima E dessa vez meu maridinho Vai me dar uma força Ele vai ficar no quarto dos meninos fazendo aquele desapegão Tirando um brinquedo pra doar Que a gente faz sempre isso uma vez por ano Então ele vai tirar brinquedos pra doar, roupa também pra doar Vai fazer aquela geral no quarto E eu vou ficar na sala e no meu quarto Então eu vou subir agora, vou tirar essa roupinha aqui Colocar a roupa mais confortável e começar a faxina Então vem comigo, já dá aquele joinha Que vocês sabem que o canal precisa desse seu joinha E do seu comentário aqui Pra crescer Se você fazendo parte aqui também da nossa galerinha Então é isso meus amores Vamos embora pra faxina O S.O.Brai vai ficar aqui no quarto Que tá uma zona Eu vou ficar aqui Capolinho E do meu quarto Que tá um terror total Ó Olha a zona que tá aqui no meu quarto Olha isso Olha isso Olha essa parte aqui de trás Balde de roupa Milagre hoje meu marido ajudando O S.O.Brai vai ficar aqui no quarto O S.O.Brai vai ficar aqui no quarto Tchau Olha isso Tchau Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí eu preciso pôr em dia E aí eu preciso pôr em dia tudo E aí eu preciso pôr em dia tudo antes E aí eu preciso pôr em dia tudo antes de chegar a terça Então é isso, até amanhã O Wesley acabou de chegar da minha sogra Trouxe uma pizza E aí eu tomei banho, desci, comi um pedacinho E aí agora o Wesley tá tomando banho Bianca já tomou banho, tem Se inscreva no banho, né?! Deixa eu mostrar o Brian lá. Deixa eu mostrar o Brian. Aí ele levantou já. Levantou? Vai mudar? Não vai assistir mais Bob Esponja, não? Coloca. Se eu conseguir, senão eu vou dormir. Ele quer assistir os Vingadores, gente. Mas vou cair na cama aqui e vou tentar assistir, né? Mas o Wesley já tá saindo do banheiro. Qualquer coisa ele acompanha aqui um pouquinho. Assiste aqui um pouquinho, mas com certeza eu não vou conseguir assistir até o final. Porque eu tô muito cansada, meu pé tá doendo demais. Então eu vou assistir aqui um pouquinho com ele os Vingadores. Até o tanto que eu aguentar e eu durmo. E aí amanhã eu volto e mostro o resto pra vocês, tá bom? Porque a faxina aqui tem que ser assim, aos pedacinhos. Esse tá numa... Com a cara que vai dormir, né? E amanhã às seis horas ele tá de pé pra tua escola. Então é isso, meninas. Até amanhã, boa noite. Tá escuro, velho. Tá chegando cedo. Bom dia. Por acaso vai passar por uma plátia? Que hoje, mano. Que hoje, mano. Uma hora da tarde. O Braia já chegou. Já subiu. Bianca também já chegou. Eles não almoçam aqui. Eles almoçam na escola. Bianca chegou, foi tirar o uniforme. E aí eu vou subir pra lavar lá fora com ela. Tô lavando roupa. Já lavei três máquinas. Ainda tem umas três ali. Tem muita coisa pra lavar. Mas o sol tá maravilhoso. Porém, eu tenho que correr pra aproveitar. Porque tá daquele jeito. Primavera, né? É sol bem quente. Quando dá cinco horas, já começa chover. Então já tá formando as nuvens ali. Então eu tenho que correr pra lavar lá fora. E dar banho no Apolo. Que a Bia vai... Eu vou lavar lá fora e a Bianca dar banho no Apolo. Então vamos lá, né? E eu tô trabalhando aqui, ó. E eu tô trabalhando aqui, ó. Gente do céu, como tá calor. Tô derretendo. Gravei quatro vídeos já de misturinhas. Coloquei mais uma roupa na máquina. Agora eu vou, ó. Lavar essa bendita aqui, né? Que tá me olhando ali, me chamando. E eu tô derretida. Minha cara como tá toda selada. E eu ainda tô com alergia, ó. Eu descobri que eu sou alérgica a bacon. E ninguém merece, porque eu amo bacon. Minha cara já é um bacon, né? Então, ó. Uma alergia, ó. Porque eu comi alguma coisa. Eu tava temperada no bacon. Eu não sabia. E aí tá começando a me dar uma alergiazinha. E aí eu vou lavar a louça agora, né? Vamos lá, porque... Às vezes eu tô até esquecendo de falar com vocês, meninas. Porque tá uma correria de louco. Tá muito calor. Vai cair uma chuva. Tem um balde ali cheio de roupa pra estender. Eu vou correr também pra estender. Primeiro eu vou lavar essa louça. E aí eu vou estender a roupa. Então, vamos lá. Então é isso, gente. Tomei um banho. Terminei de lavar a louça. Organizei a cozinha. Subi, tomei um banho. Tô jogada aqui no sofá assistindo com o Brian. O Brian tá ali. E é isso. Vou descansar. O Wesley já foi deitar a Bianca também. E agora eu vou dormir, que eu tô muito cansada. A minha cara dá pra ver, né? O quanto eu tô cansada. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Mais uma vez. Beijocas e logo, logo. A Paula tá de volta. Tchau. 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 Amém.